A Revolução Industrial se caracterizou por uma série de mudanças tecnológicas, cujos impactos foram sentidos na economia, na política e nas sociedades do mundo todo. Ela teve início na Inglaterra por volta do século XVIII e alterou a maneira e a velocidade de produzir bens de consumo. Nesse período tem-se a substituição da manufatura pela maquinofatura. A manufatura é entendida como a produção de mercadorias com divisão de trabalho e auxílio de máquinas com energia humana ou animal. Com a maquinofatura, as máquinas passam a ser alimentadas pela energia química, no caso o vapor d'água e o carvão. Assim, com o auxílio dessas máquinas a produção era maior em menor tempo e mais barata, o que proporcionava um maior lucro. Rapidamente, a Revolução Industrial inglesa estimulou grandes transformações na sociedade, na economia e principalmente na vida do trabalhador pobre do século XVIII e XIX. A introdução dos avanços tecnológicos, como a máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor, não foram os fatores determinantes para que ocorresse a Revolução Industrial, mas aceleraram o processo de revolução, transformando profundamente a vida das pessoas, que se viram obrigadas a ceder o seu lugar de produtor independente a sujeitos submetidos ao controle de patrões. Inúmeros fatos concorreram para que ocorressem as transformações econômicas, sociais e culturais na Inglaterra do século XVIII, e houvesse a disparidade no desenvolvimento das cidades e indústrias. Foi na Inglaterra que nasceu essa grande indústria moderna. O avanço britânico não ocorreu em razão da superioridade tecnológica e científica, porém, a Inglaterra possuía as condições necessárias para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Em primeiro lugar, a Inglaterra tinha uma poderosa frota naval, capaz de transportar grande quantidade de matéria-prima, aos quais eram transformados em manufatura e posteriormente transportada para várias partes do mundo. Em segundo lugar, a Inglaterra já havia passado por uma Revolução Burguesa, o que levou ao fortalecimento da burguesia na política e maior dinamização da economia. Em terceiro lugar, devido às expansões marítimas e ao acúmulo de capital, a Inglaterra contava com várias colônias, que poderiam supri-la com matérias-primas ou comprar seus produtos. Em quarto lugar, era um país rico de jazidas de carvão e ferro, matérias-primas básicas para a Revolução, e se faltasse, buscava nas colônias. Em quinto lugar, podemos dizer que a religião contribuía um pouco, pois o puritanismo ou calvinismo pregava o acúmulo de capitais. Assim, esses capitais acumulados deveriam ser investidos para conseguir mais capital, e o melhor investimento na época era as indústrias. E por último e não menos importante, nós temos a mão de obra barata e abundante, graças à lei de cercamento que monopolizou as terras nas mãos de uma minoria e aumentou o número de camponeses desprovidos, que foram arrastados para o trabalho mecanizado, aumentando a quantidade de mão de obra barata. Os trabalhadores que permaneceram no campo tiveram que oferecer seu trabalho para os grandes proprietários recebendo baixos salários. Os que rumaram para as cidades geraram um grande êxodo rural. A quantidade de desempregados desprovidos de recursos agradou aos burgueses industriais, que passaram a contratá-los como operários e utilizá-los nas fábricas. Pagavam baixos salários e os submetiam a longas jornadas de trabalho. Esse crescimento populacional criou um excedente que ganhava vida vendendo sua capacidade de trabalho, os conhecidos proletários. A queda nas condições de trabalho ocasionou a degradação e a pauperização crescente na vida dos trabalhadores pobres. Foram submetidos a péssimas condições de trabalho e baixos salários. Neste contexto, os homens foram postos em segundo plano, pois as mulheres e crianças desenvolviam as tarefas fabris por uma remuneração menor. Isso agradava aos proprietários industriais e passaram a ter preferência pela mão de obra feminina e infantil. A partir da introdução das máquinas na fiação e na telagem, o trabalho masculino passou a ser dispensável, pois as máquinas não exigiam uma força física e sim uma habilidade manual para operá-las. Os dedos ágeis das crianças e mulheres executavam de forma eficaz o entrelaçamento das tramas e principalmente a reparação dos fios que se rompiam. Mas cuidado, o trabalho das mulheres e crianças não se restringia apenas nas fábricas, mas se estendia a minas de carvão, onde devido ao excesso de trabalho, a insalubridade e a má alimentação, muitas eram levadas a óbito. A construção das fábricas nas cidades inglesas caracterizou o aspecto visual da Revolução Industrial. Com a expansão das fábricas, os trabalhadores rurais migraram para os centros urbanos, aumentando em grande quantidade o número de pessoas nas cidades, assim como os problemas sociais. Também significou a adoção de novos hábitos e a precarização na forma de garantir a condição de existência. A Revolução Industrial trouxe um incremento para a transmissão de doenças contagiosas, dentre elas a tuberculose. Os cortiços onde as pessoas moravam eram aglomerados de trabalhadores depalperados pela longa jornada de trabalho e má alimentação. Assim, era fácil da doença ser disseminada. Os séculos XVIII e XIX foram um período áureo das infecções transmitidas por tosse. Crianças morriam das mais diversas doenças, entre elas a coqueluche e a tuberculose. A doença ceifava a vida dos mais miseráveis, que moravam nos bairros pobres das cidades industriais. Friedrich Engels frisa que as condições de vida da classe trabalhadora na Inglaterra são fortes e consistentes. Retrata fielmente a degradação humana e menciona que doentes e sadios dormem no único e mesmo cômodo, às vezes na mesma cama. Ficamos surpresos pelo fato de uma doença tão contagiosa como o tifo não se propagar ainda mais. Além do tifo, outras doenças acometiam os trabalhadores pobres na Revolução Industrial, devido às péssimas condições do local de trabalho e moradia e da carência alimentar. Sem infraestrutura nas cidades, os trabalhadores eram colocados em bairros, cuja construção torna a circulação do ar muito mais difícil, como em qualquer outro lugar. Sem saneamento básico, era difícil as pessoas se manterem limpas. A água corrente só era instalada se tivesse pagamento, e os custos de água eram poluídos. Não podiam ser utilizados para a higiene. Os dejetos das fábricas e das casas eram jogados no rio, e mesmo assim, as pessoas consumiam essa água, pois não tinham outra para beber. Essa água também era utilizada para o banho. Sem coleta de lixo, as pessoas jogavam na rua todos os detritos e as imundices. Foram alterados os aspectos das cidades, em face do aumento das concentrações populacionais, e as inumerosas fábricas por toda a parte, além da fumaça e poluição, passam a compor o cenário urbano. Bairros de má fama foram surgindo, onde se concentravam a classe operária. As ruas não são planas nem calçadas, são sujas, tomadas por detritos vegetais e animais, sem esgoto ou canal de escoamento, cheias de buracos cheios de lama e fétidos. A ventilação era precária, dada a estrutura irregular do bairro, e como nesses espaços restritos vivem muitas pessoas, é fácil imaginar a qualidade do ar que se respirava. Mas quando faziam um bom tempo, as pessoas esticavam um varal e estendiam suas roupas. Em meio a este clima de tensões, em que os trabalhadores eram sujeitados a baixos salários, precárias condições de alimentação e moradia, o que não permitia uma condição digna para os trabalhadores e sua família, e nesse cenário das cidades urbanas e industriais da época da Revolução, era daqui pra ali, pra uma epidemia pegar. A Europa do século XIX passou por uma enorme onda de crescimento populacional, fruto da redução dos níveis de mortalidade. Em grande parte, isto se deveu ao controle da varíola, que já se iniciara desde o século XVIII pela prática primitiva da inoculação, mas se difundira efetivamente apenas no século seguinte, com a imunização pela vacina. A cólera, apesar de provocar alguns surtos de mortalidade, não chegou a interromper o ritmo do crescimento populacional europeu. O século dessa doença foi também o século da intensificação da globalização. Em função do desenvolvimento dos transportes, foi esse o século das primeiras medidas sanitárias internacionais contra a expansão de doenças como a cólera e a varíola. Todos esses esforços esbarravam em um grande obstáculo à produção de efeitos duradouros. As limitações do saber médico Sabe-se que até por volta de 1880, década que marca o início da era bacteriológica, o progresso médico apoiava-se em doutrinas errôneas sobre a propagação das infecções, como a teoria dos miasmas, que atribuía as doenças à aspiração do ar contaminado. Houve mais tarde uma teoria alternativa. Era a chamada teoria do germe, uma doutrina contagionista por excelência, defendida desde o século XV pelo italiano Girolamo Fracastoro. A doutrina tornou-se mais aceita do que a teoria miasmática até fins do século XVIII e deu em sejo as medidas sanitárias do isolamento de indivíduos e animais doentes, bem como a quarentena de pessoas que viajassem de navio. Porém, essas medidas foram duramente combatidas e chegaram a cair em desuso nos primeiros tempos da cólera. O cheque mate aos contagionistas veio ao encontro do pensamento liberal, que via nas medidas de quarentena um embaraço ao livre comércio e no isolamento das pessoas uma transgressão aos direitos civis. Como não havia ainda bases científicas para que se antevesse a ação de insetos e da água como possíveis transmissores de germes, como na cólera, as medidas de quarentena e isolamento foram duramente combatidas e os miasmas ganharam novamente um lugar cativo no pensamento médico da época. A partir de 1850, a cólera começou a reverter a balança do saber médico em direção às teorias do contágio por germes. O primeiro sinal da mudança surgiu de um verdadeiro trabalho de médico detetive, feito pelo inglês John Snow. Esse não, esse aqui. O médico inglês conseguiu descobrir que estava acontecendo um surto de cólera no centro da cidade, que chegou a vitimar 500 pessoas entre 31 de agosto e 10 de setembro de 1854, e esse surto provinha de uma bomba d'água contaminada, usada pela população local. Snow propunha-se ainda a demonstrar que as evacuações de um doente, ao atingirem as águas da cidade, podiam disseminar o veneno mórbido para a população que fizesse uso dessa água. Não eram os ares contaminados e pútridos que causavam a doença, dizia ele. Mas sim, os germes contidos na água usada para beber. Snow não identificara o bacilo causador, que o médico e pesquisador alemão Robert Koch descobriria décadas mais tarde. Mas suas conclusões sobre a forma indireta de contágio punham em dúvida a validade da teoria miasmática. A ciência médica de toda a Europa ainda tardaria algumas décadas para aceitar definitivamente a explicação do contágio pelos germes. Foram as pesquisas de Pasteur e Koch que inauguraram a era bacteriológica, no fim do século XIX. Na Inglaterra, a eclosão da primeira epidemia de cólera, em 1832, foi decisiva para a instalação de juntas locais de higiene. O pavor que afligiu a população diante do mal, pressionou o parlamento a agir, até que reduzisse a propagação da doença. Quando a nova pandemia mundial atingiu o território inglês, os reformadores sociais britânicos foram além de soluções locais e criaram a Junta Central de Higiene. Em 1848, a Junta procurou limpar as cidades inglesas, instalar novos sistemas de distribuição de águas e esgotos em todo o país. Também desenvolveram um novo sistema de esgotos, de canos de cerâmica, que desaguariam em depósitos distantes dos aglomerados urbanos. O plano exigia sistemas novos de água e esgotos e a eliminação compulsória dos antigos. A população não aceitou facilmente, pois os canos passavam por suas casas e elas teriam que procurar outro lugar para morar. Assim, as melhorias sanitárias foram evoluindo pouco a pouco, mas antecipou o cenário das novas cidades saneadas da era industrial. Outros campos da ciência, no tocante à racionalidade administrativa, viabilizaram o surgimento de organizações sanitárias nacionais e internacionais, que desde então se integraram definitivamente à história dos povos. Em 1909, despontavam o embrião de uma organização mundial de saúde, o Escritório Internacional de Higiene Pública, sediado em Paris, com o objetivo de rastrear e estudar possíveis surtos de cólera e outras doenças infecciosas, como a peste e a febre amarela. Ao fim dar do século XIX, todos os países europeus e americanos por onde passava a cólera haviam desenvolvido diferentes estratégias de prevenção e combate. A organização administrativa no campo de saúde avançou, com maior ou menor sucesso em todos os países. Os melhoramentos nas condições de saneamento e abastecimento de água foram expressivos, ainda que só raramente beneficiassem as camadas mais pobres. No início do século XX, a cólera desapareceu pouco a pouco das estatísticas de morbidade e mortalidade no mundo ocidental, em decorrência do emprego de métodos eficazes de quarentena, do progresso nas condições de saneamento das cidades e tratamento do esgoto e utilização do cloro, a partir de 1908, e a difusão de padrões de anseio pessoal a todas as classes sociais. Hoje, decorrido quase um século depois de eliminada a última pandemia mundial de cólera, Em 1896, um conjunto de fatores faz reproduzir as cadeias de propagação da doença. Desde 1970, a cólera tornou-se endêmica nas regiões oeste da África e espalhou-se por outras partes do continente. Novos focos de irradiação surgem por todas as regiões mais pobres do planeta, inclusive no Brasil. Sem dúvidas, a Revolução Industrial trouxe progressos na área de produção de mercadorias e ofertas de produtos, mas as condições de trabalho e vida diminuíram bastante. Foi preciso epidemias, manifestações e luta por direitos sociais para que as condições de trabalho, saúde e higiene melhorassem, embora que nem todos os países tenham alcançado os mesmos níveis sanitários. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo. Aqui embaixo, no link fixado, tem nossa campanha no Apoia-se. Se você puder contribuir com o canal, a partir de R$ 5,00, você garante mais vídeos durante a semana. No mais, é isso. Até mais. Apoia-se. Apoia-se. 15. Apoia-se. 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 Legenda Adriana Zanotto